Música O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, se reuniu nesta sexta-feira com o ministro Henrique Meirelles, no Ministério da Fazenda em Brasília. O principal assunto foi a reforma da Previdência. Maia pediu o encontro para debater com Meirelles os pontos da proposta que vem causando mais polêmica, entre eles a regra de transição. Em qualquer ponto que você faça, alguém vai ficar fora, não é isso? Por mais que você possa mexer em tese, quem ficar fora dessa nova regra vai reclamar também. Então eu acho que a posição do secretário Marcelo Caetano está certa. A regra de transição, na verdade, é um ponto de referência para que a gente possa entender aqueles que vão ter o benefício de participar da transição e aqueles que não, não tem jeito. Eu defendi até semana passada que em tese, como eu não tinha ouvido o Marcelo Caetano ainda, nós poderíamos pensar em ampliar isso um pouco. Eu fui convencido por ele hoje que não precisa. Hoje eu estou convencido que não é necessário. A regra de transição proposta pelo Executivo é que homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 tenham que trabalhar 50% a mais para atingir a aposentadoria. Na saída do encontro, Rodrigo Maia também disse que quer colocar em votação na terceira semana de março projeto de terceirização que tramita aqui no Congresso desde 1998. Vamos colocar o projeto que foi aprovado em 2002, que é de 98, relatado pelo senador no Senado, Paulo Souto, que fez um ótimo texto que eu tenho certeza que se nós conseguirmos aprová-lo, vai ser um grande avanço para a garantia, para a segurança jurídica dos empregos terceirizados, que são milhões e milhões do Brasil hoje, que vivem em enorme insegurança. Legenda por Sônia Ruberti